Sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o estudante Zenildo Ferreiro Holanda, da cidade de Sobral, estado do Ceará, faz análise de fonte de alimentação ajustável com limitação de corrente, e também análise da fonte ajustável do kit M102. Para esse defeito, para esse problema, não tem corrente nenhuma aqui. Então a tensão realmente é a mesma daqui. Por quê? Porque aqui você tem 2.1, aqui você tem 1.1. Não tem corrente, então aquela tensão é a mesma. Mas, se eu considerar essa mínima tensão que praticamente eu não enxergo, e entrar nesse transistor, ele vai gerar aqui uma corrente de 0,008. E esse 0,008 conseguirá gerar uma tensão aqui, até que razoável, sobre esse resistor. Se você colocou esse resistor, tinha que ter algum resíduo de tensão aqui. Pois é. 22K, porque você tem um resistor de 1K, 5K, 2K7. No potencial não tem nada, não aparece tensão nenhuma. Não, esse aqui tem zero, aqui não vai aparecer mesmo. É, está tudo zero. Então, o nosso problema é esse zero. Você coloca o potencial numa posição que se opõe ao que está acontecendo. Bom, você colocou para baixo e continua baixa a tensão de saída, está com 7.8. Aí você vem aqui e tem 1.1. Se você fizer o cálculo aqui do divisor de tensão, está correto. Olha que interessante, está bem polarizado, deveria desviar a corrente aqui e fazer cair a tensão. Aí você vai no coletor, quanto tem no coletor? 12,5. 12,5. Poxa, se eu estou forçando a polarização do transistor, ele devia praticamente saturar, devia ter uma tensão aqui bem baixa, bem próxima de 2,1. Olha só, aqui nós temos 16, que é a mesma tensão daqui. Aqui nós temos 15,5, opa, só 0,5. Não polariza. É, só 0,5. Aqui tem 15,5, e quanto tem aqui na saída? Zero. Hum, e aí? Boa noite, Zenildo. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Até que vi deu certo essa aula. Ah, que bom, que bom. Qual que era o gato lá, Zenildo? Professor, tem várias dúvidas, não sei se vai dar tempo a gente ver todas, mas o que for possível, tá bom. Na apresentação do módulo 2, o senhor tem no YouTube um vídeo, aparece lá uma tensão no resistor, se eu não me engano, R6, de 1K. Ah, não é? Onde... Não é? Só um minutinho. Na apresentação, né? Se eu lembro sobre isso, não, isso aí a gente tem que ver com mais calma, porque... Mas é referente a que circuito? É referente àquela fonte com controle de corrente, né? Vamos pegar um exercício aqui que tem um parecido, é o M2-64-20, exercício 20. Tem um semelhante. M2-64, exercício número 20. Bom, aí tem a dúvida que gerou essa aula, né? E tem outras dúvidas também que eu já posso aproveitar esse momento aqui. E ver com o senhor... No caso aí, professor, a primeira dúvida, né, que tem lá na apresentação que o senhor faz no YouTube, né, do módulo 2. Esse resistor R6 de 1K, ele apresenta lá no vídeo a mesma tensão dos dois lados. Sim. Isso me gerou a dúvida, por quê? Porque 1K não é uma resistência tão, né, insignificante. É que esse de 0,33 também tem exercícios aí que ele aparece com a mesma tensão dos dois lados. Mas é um resistor tão pequeno que possivelmente ia até a decimal no couro, vamos dizer assim. Mas essa tensão de um resistor de 1K aqui com a mesma tensão dos dois lados, no circuito normal eu fiquei bugueiro aqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida aqui. É, quanto você tem... Na verdade, pra esse defeito, pra esse problema, não tem corrente nenhuma aqui. Então a tensão dos dois lados realmente é a mesma daqui. Por quê? Porque aqui você tem 2.1, aqui você tem 1.1. Não tem corrente, então aquela tensão é a mesma. Mas, considerando que nós temos um resistor 10K, temos aqui 50K, temos aqui 10K, temos uma saída aqui que entra no resistor de 1K, e que vai pra base do transistor lá. Certo. A base do transistor. É 1K. Olha o que vai... Olha o que vai acontecer. Se você considerar que aqui tem uma corrente X e a corrente que vai pra cá é bem menor, por que é bem menor? Porque eu estou fazendo uma derivação de corrente. Por quê? E por que menor? É simplesmente porque eu tenho as quedas normais aqui. Vamos pegar como base 2.1. Aqui eu tenho 2.6. Ou 2.7. 2.1, 8, 2.7, né? 2.7 e 2.1 aqui no emissor. E eu pra acionar o transistor ou polarizá-lo, eu preciso aqui de uma corrente mínima. Mínima mesmo. Uma corrente muito, muito, muito baixa. E aí, olha só. Se eu considerar, vamos considerar aqui que tem 12 volts, só pra um número, né? Certo. Aqui tem 2.7 e aqui tem 2.75 ou 2.74. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Qual é a queda de tensão sobre esse resistor? Aqui tem 2.7 redondinho, aqui tem 2.74. 6X aqui vai dar o quê? Vai dar... Não. Você primeiro vê a queda de tensão, é 0... Sim, 0,04. 0,04. Isso. 0,04. Isso. Em cima do resistor de 1K, quanto dá de corrente? 0,04 volts. Em cima do resistor de 1K, quanto dá de corrente? Isso vai dar 0,00... 0,00... 4,0, né? O quê? 4. 4? É. Então vai dar 0,004 amperes. Legal. Vamos dizer que esse transistor tem um ganho de 200, que seria o mínimo pra esse transistorzinho aí de amplificador de erro. Multiplique isso aqui por 200. É, por 100 dá 0,308. 0,308 aproximadamente, né? 0,008, eu acho. Amperes. Isso. 8 miliamperes. 0,08. Legal. Então, se eu considerar essa mínima tensão que praticamente eu não enxergo e entrar nesse transistor, ele vai gerar aqui uma corrente de 0,008. E esse 0,008 conseguirá gerar uma tensão aqui até que razoável sobre esse resistor. Por isso é que eu falo que como a corrente pra cá é muito baixa, muito baixa, a tensão daqui é praticamente igual a daqui. Mal se percebe. Às vezes, mal dá 0,001 de diferença, entendeu? Por quê? Então isso é uma coisa prática, né? Porque é uma coisa que acontece na prática, né? Na verdade, né? Sim, sim. Sim, exatamente. É uma coisa que acontece na prática. Esse resistor aqui, ele é um limitador de corrente? É, é um limitador de corrente, mas a corrente é muito baixa que circula por aqui. Pra esse amplificador de erro. E isso é porque eu tô considerando só ganho de 200. Na verdade, quando eu faço os cálculos de projeto, é o ganho mínimo. Esses transistores aqui, por exemplo, um BC... Você dá 100, né? Não, o BC-548C, ele começa a partir de 400 mínimo até 800 de ganho. 400 mínimo a 800 de ganho. Entendeu? Eu posso considerar esse mesmo acionzinho aqui no 0,33 ohms, aqui em cima também? Não, o 0.33 ohms aqui é um limitador de corrente. Sim, mas tem uma corrente passando por ele aí, né? E tem que ter diferença de tensão dele, né? Sim. E aí tá 7.8, 7.8, vou dizer assim. É. O que que tá igual também? Que a corrente é mínima e a tensão também não vai alterar nada? A corrente é mínima, é mínima. Existe um valor de corrente. Se você calcular aqui que tem circulando 0,18 amperes, se você circular 0,18 amperes, vai dar uma queda de tensão de 0,06 volts. Isso circula 0,18 amperes. Pode fazer o cálculo aí que é isso mesmo. Que é desprezível aí nessa pontagem aí, fica 7,8, ficaria 7,80 e alguma coisa. Então, vai aparecer isso. Vai aparecer uma tensão de queda razoável quando a gente chegar perto de 1 ampere, né? Já começa a ter 0,3 de queda, 0,4, um pouco maior de 1 e pouco, até chegar em 0,6, que é uma queda de 0,6 de queda, vai dar uma corrente de 1,8 amperes. Entendeu? Aí vai dar uma queda aqui, boa, né? Mas também tá circulando 1,8 amperes. Tranquilo, professor. Não sei se a gente poderia dar continuidade aí, mas outra questão? Vamos, temos bastante tempo. Professor, essa questão aqui, M2-63, não é bem uma questão. É que eu tô tentando montar essa fonte aqui, é primária, né? Mas eu tô apanhando mais do que eu naquele ditado macaco pra conhecer dinheiro, né? E não tô conseguindo montá-la adequadamente. Eu não consigo, as saídas, não consigo dar tensão nas saídas. Então, a última que eu montei já é a terceira, né? Quando você montar qualquer kit e ele não funcionar, qual kit que é? Ah, é do módulo 1, é o M2, é o kit 2 do módulo 1, se eu não me engano. Aquela fonte, aquela fontezinha pequena. Tá. Fonte regulável, a primeira fonte regulável. Mas isso é um defeito prático? Você tá com um defeito nele prático mesmo? Vamos fazer. Pois é, ela não consegue... Eu faço as medições, mas ela só consegue dar 12 volts, coloco 12 volts. Na entrada do BD-136, entra 12 volts, mas na base tem 12 volts, o resto é tudo 0 volts. Não consigo mais nada. Você tá com ele aí pra gente fazer a... Tô. Então, vamos lá. Na prática também. Eu tenho que ligar a fonte aqui. Mas eu tenho todas as tensões, se o senhor quiser. Ah, então vamos lá. Ali é anotado. Eu não tô com a fonte aqui pra ligar, mas eu tenho todas as tensões anotadas aí. Não tem muita dificuldade, até porque são poucas as tensões que aparecem. Tá, aqui é 0, né? Como você falou, 0 mesmo? É, 0. É, 0, senhor. Tenho certeza que é 0. É 0. Aqui, por exemplo, na entrada do Q1, 12 volts. Na entrada do Q1. Porém, na base do Q1, 12 volts também. Aqui também 12. 12 volts aqui também. O resto é 0. O resto é tudo 0. Tá, vamos lá. Aqui tá fácil. Veja só que você, se você colocou esse resistor, tinha que ter algum resíduo de tensão aqui. Pois é. 22K, porque você tem um resistor de 1K, 5K, 2K7. No potencial não tem nada, não aparece tensão nenhuma. Não, esse aqui tem 0, aqui não vai aparecer mesmo. É, tá tudo 0. Então, o nosso problema é esse 0. Você tem certeza que o R1 está na placa? Você tem como medir de um lado dele e do outro lado dele? Não sei. Eu sei o que vai dar, Maria, Maria, tem que perder um tempo aqui. Mas eu medi isso várias vezes. Inclusive, o R1 ali é um resistor de 22K. Sim. Isso, 22K. Ele tem tensão no início, mas não tem atrás. É por isso que eu nasci o lado. Então, vamos ver as probabilidades. Sim, por favor. Aqui, aqui vai dar uma tensão mínima de 1V. Certo. Por quê? Porque se eu fizer a conta, 22K, 1K, esses daqui, você vai ver que vai ter que ter 1V. É. Aí eu consigo chegar aqui para polarizar leve. Polarizar esse, exatamente. Polarizar esse, exatamente. O R2 polarizando, polariza esse, aí sobe a tensão. Certo, tranquilo. Então, esse resistor, professor, é o que vai fazer o início da polarização, né? Exatamente, só a partida. Então, o que pode acontecer? Solda respingada, ligou isso aqui na massa. Capacitor eletrolítico invertido, apresenta fuga, mas com tensão tão baixa não era para apresentar. Mas, então, o que é? Ah, o Zener em curto. Ah, se o Zener estivesse em curto, esse 560 com esse de 22K, dava praticamente zero aqui. Tranquilo. Entendeu? Certo. Então, nós temos um respingo de solda que ligou esse ponto à massa, ou um curto nesse Zener, ou ele completamente invertido, mas se ele estivesse completamente invertido, você ainda teria 0,6 aqui. Ainda teria 0,6 aí, totalmente. Ainda teria 0,6. O transistor não polarizaria, mas teria 0,6. Como você está filmando que é 0, aí poderia ser um curto aqui, um curto, uma solda respingada na massa, ligando essa linha na massa. Ou R1 aberto, sei lá. O quê? Aí, R1 aberto com médio, valor médio. Não é tão comum um 22K abrir, pode ser, mas não é tão comum. Eu vou fazer a medição novamente, é porque aqui eu não consegui um Zener de 2,4, eu não sei se eu posso botar um 2,1 ou 2,3, não tem problema não, né? Pode, pode colocar 2,1 ou 2,3 sim, pode sim. Não, 2,3 não, perdão, 3, eu tenho de 3 e tenho 2,1 se eu não me engano, não tem problema, né? É, e já fica um pouquinho fora. Mais alto, né? Deixa 2,1 então, né? Você vai ter menos controle na fonte, ela vai ficar com alterações mínimas e máximas diferentes do normal, não é? Mas vai ainda assim funcionar, né? Não é o motivo do zero aí na saída. Mas você entendeu as probabilidades, são essas. Entende sim, entende sim. Pode ser barbeiragem aí na montagem, algum pininho de solda, alguma coisa que eu estou errando aí. Porque sempre paro pela lógica, pô, 22K, isso aqui tem que ter uma tensãozinha residual aqui, não tem como não ter. Entendeu? Principalmente porque aqui você provou, ó, 12 e 12, tá cortado. Hum, legal. Tá cortado, não tem polarização. Então, mas teria que ter uma tensãozinha aqui e aqui também, pra polarizar o trânsito. Tá legal. Professor, mas não vimos o defeito daquele M2-64, a questão B, nós só abordamos a questão do registro L6. E se eu puder voltar lá, não tiver problema. Vamos ver. Isso. Aquele ali, o M2-64, questão 20. Tá. Por favor. Por que você nunca marcou aula de reforço, pô? Eu marquei e teve uma vez que o senhor, a aula foi marcada, mas o senhor tinha uma live, se eu não engano, e depois não deu certo. E aí, daí pra cá, tem muita coisa que eu... Eu não parei o curso porque eu sou teimoso, mas eu tô muito sobrecarregado, mas eu não quero parar, não, de maneira nenhuma. Eu nem quero esse modo do 2, tá me torcendo aqui, mas eu vou passar por ele, se Deus quiser. Tá bom. É isso aí, professor. Então, vamos lá. É isso aí. 7.8, a tensão caiu, certo? Certo. Então, o que que você faz? Você coloca o potenciômetro aqui pra baixo, pra poder polarizar menos, ou cortá-lo, e aí permitir que haja uma grande polarização pra tensão subir, ou seja, você coloca o potenciômetro numa posição que se opõe ao que tá acontecendo. Bom, você colocou pra baixo e continua a baixa a tensão de saída, tá com 7.8. Aí você vem aqui e tem 1.1. Se você fizer o cálculo aqui do divisor de tensão, tá correto. Então, tá, ó, 10K, 50K e 10K. Vamos ver se tá correto. 60, é, 6XX. É, 7,8 volts, temos 60K. 7,8 por 7, vai dar exatamente 1,1 aproximadamente, né? 10K, isso, olha só, 7,8 por 7, vai dar aproximadamente 1,1. Então, tá correto. 1,1. Tá correto. 1,1, polariza esse transistor, sim ou não? Não. Não, porque no emissor tem 2,1. Tem 2,1. Isso, 2,1, não polariza. Aí a gente vai pro coletor. O que que tem no coletor? 7,5. 7,5. Ué, mas tá polarizado o transistor? Tá, tá não, tá não. Não, tá polarizado. Devia ser uma chave aberta, mas, poxa, 7,5, 9? Parece que aqui tá circulando corrente. Tá passando corrente aí pro Z, né, né? É. Então, a fuga aqui nesse transistor aí, nesse coletor emissor aí. Isso. Fuga, coletor, emissor do Q3. Isso mesmo. Professor, agora, uma dúvida só. Por exemplo, da interpretação, né, que às vezes eu me confundo. A fuga, no caso, né? Quando você tem uma fuga, você supõe que tem dois resistores aí. Tem um resistor normal, a resistência normal, o coletor emissor. Que ela já existe normalmente, pequena ou grande. E aí se cria outra resistência em paralelo a essa resistência aí. Isso. Quando você joga essas duas resistências em paralelo, a tendência não é ficar uma resistência menor? Sim, mas essa não tá aberta? Não é uma chave aberta? Ah, então quando tem a fuga, pressupõe que essa outra aqui está aberta, sempre. Não necessariamente. Ele pode estar paralizado. Já pode ter uma resistência normal. Certo. E aí a fuga diminuir o paralelo e diminuir mesmo. Só que aqui, sem polarização, ele não tem resistência. Ele é uma chave aberta. Mas, por dentro, tá tendo uma fuga. Entendeu? Tá certo, tá certo. Então, só pra matar mesmo a dúvida. No caso da fuga, eu tenho duas possibilidades. Se a resistência interna do transistor está normal, essa resistência equivalente entre a fuga, o resistor fuga e a resistência interna, diminui a resistência. Total, sim. Total. Se ele está cortado, essa fuga aí, ela é quem vai mandar na resistência. Isso, ela é a única que está colocando a resistência aí, valendo, né? Perfeito, professor. O que mais? É o 21, professor. Dessa mesma módulo aí, o M2-64-21. Ah. A tensão aumenta, né? Bom, agora a tensão está maior. Agora está maior a tensão. Está maior, isso. Se está maior, você força esse potencial muito pra cima pra tentar diminuir a tensão. Não diminuiu. Aí você vai começar a sua análise. 12 volts. Aí você faz as contas aqui. 3,6. E você vai notar que deveria ser mais que 3,6. Mas por que não é? Porque está havendo uma corrente circulando pra cá, ó. 3,6. 2,8. 2,1. Está polarizado esse transist. Ah, está bem polarizado. Olha que interessante. Está bem polarizado. Deveria desviar a corrente aqui e fazer cair a tensão. Aí você vai no coletor. Quanto tem no coletor? 12,5. 12,5. Poxa, se eu estou forçando a polarização do transistor, ele devia praticamente saturar. Ele devia ter uma tensão aqui... Baixa? Bem baixa, bem próxima de 2,1. E não está acontecendo. Ele está apenas com 12,5. Queria então aí, professor. Falta de ganho em Q3. Isso. Ele está bem polarizado. E no coletor uma tensão alta. E no coletor uma tensão alta. Agora eu vou dar uma outra dica. Se aqui fosse 2,7, já mudava tudo. Por quê? 2,1 para 2,7... 0,6. 0,6. Mas peraí. 0,6? Tem uma tensão bem alta aqui. Devia estar com 0,7 e 0,8 no transistor. Ele só está com 0,6. Aí é esse aqui alterado. Esse aqui alterado. Causando o mesmo problema na tensão ali do coletor. Tomando 2,8. Olha esse exemplo aí que é interessante. Está certo. 2,8 e 3,6. É uma queda de tensão razoável. Se você calcular aqui, vai ser uma corrente boa. 0,8 volts de queda de tensão. Ele conseguiria saturar. Conseguiria gerar uma tensão bem alta aqui no resistor de 1K. Eu não lembro que o ganho que eu falei é entre 400, mas nossa, ia gerar. Mas não aconteceu. Falta de ganho no transistor Q3. Isso mesmo. Perfeito. Vamos à última? Vamos. Qualquer outra. Estamos com a mão na massa aqui. Isso. É M2, 64,22. Já estamos aqui. Vamos lá. Ele está dando 0 volts na saída aqui. É parecidíssimo com a minha fonte aqui. Agora nós temos 0 volts na saída. Bom, 0 volts, só que toda essa malha tem que estar com 0. Legal. E está. Com 0 volts, esse transistor deveria estar? Cortado. Ele está? Não. Quer dizer, tem corrente aqui no coletor, né? Mas ele não tem polarização, né? Calma. Qual a tensão daqui? Está, está, 16. Tem corrente não. Tem corrente não. Isso. Não tem corrente para cá. Não tem. Então? Se não tem corrente para cá, esses dois transistores teriam que estar bem polarizados. Porque só viria a corrente daqui, polarizaria para esse e depois para esse. Olha só. Aqui nós temos 16, que é a mesma tensão daqui. Aqui nós temos 15,5. Opa! Só 0,5. Não polariza. É, só 0,5. Aqui tem 15,5. E quanto tem aqui na saída? Zero. Hum. E aí? Aqui tem 15,5. E aqui só zero. O que está acontecendo? Essa, esse, esse, base emissor aberta. Isso. Base emissor aberta. Porta pola. Perfeito. Beleza? Beleza, professor. É isso aí, seu Zenilton. Marca mais a hora de reforço, tá bom? Vou terminar esse bônus, Deus dozeiro. Até o fim do mês de setembro eu termino. É isso aí. Grande abraço, curdão. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Uma boa descanso também. Boa noite. Muito boa noite, garoto. Até mais. Tranquilo, né? Obrigado. Tchau. Até mais, tchau. Tchau. Você já ouviu falar em MIT, ou MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que desde 2012 é considerado o melhor centro de formação do mundo na área de exatas, incluindo especialização em eletrônica? Já imaginou estudar lá? Esse se tornou o sonho de quem deseja ser referência no mundo da eletrônica, mas não é nada fácil, considerando que é necessário ser fluente em inglês e ter uma excepcional formação de nível médio. Outra grande barreira é o investimento de 5 mil dólares ou mais de 26 mil reais por mês. Isso mesmo que você ouviu, por mês. Isso dá um investimento total de mais de um milhão e meio de reais para toda a graduação. Veja detalhes sobre o MIT na descrição do vídeo. Mas, segundo William de Ockham, é inútil fazer com mais o que pode ser feito com menos. Existe um conceito na ciência e na filosofia conhecido como navalha de Ockham, que afirma que, entre as teorias concorrentes, a explicação mais simples é a mais provável de ser verdadeira. E no Brasil existe isso, uma metodologia revolucionária de ensino, reconhecida pela Sony e Fundação Bradesco, que não depende de fórmulas matemáticas complexas, pois utiliza somente as quatro operações de matemática para dimensionamento e análise de defeitos incríveis e sem a escala ômica. Desta forma, você pode tornar-se um especialista em projetos e análise de defeitos em eletrônica em pouco mais de um ano e entrar para a nata dos melhores técnicos ou engenheiros do mundo. E é para você, estudante ou profissional da área, técnico ou engenheiro que almeja salários acima de R$ 5.000, ultrapassando R$ 10.000 em alguns casos. Mas também para você, que tem somente 13 anos de idade e que nunca estudou eletrônica ou apenas é robista. Quer saber mais sobre o ensino da CTA eletrônica comparado ao do MIT? Então veja o link na descrição deste vídeo. Gostou desta aula? Tenho certeza que sim! Então, se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, pois dessa forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Empresas de todo o Brasil buscam os profissionais formados pela CTA eletrônica, pela rapidez de ensino, objetividade e preparação para a lógica de análise de defeitos que o mercado exige. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Ah, não esqueça de ver o comparativo entre o ensino da CTA eletrônica e o ensino do MIT na descrição deste vídeo. Um grande beijo no coração! Tchau! Tchau!